Música Meu nome é Albari Rosa, eu sou repórter fotográfico do jornal Gazeta do Povo aqui de Curitiba e quero fazer um convite para vocês para comparecer uma roda de conversa no Teatro Tucarena em São Paulo no dia 25 a partir das 13h30 onde estarão reunidos os vencedores do prêmio Vladimir Herzog de 2018 eu vou estar falando sobre o meu prêmio que fui vencedor na categoria de fotojornalismo com material sobre escravidão, sobre trabalho escravo no Brasil e conto com a presença de vocês, vai ser muito legal e compareçam, obrigado e aí e aí e aí e aí e aí